Amanda Lima do ADC São Bernardo teve como primeira nota 12,467 tivemos as notas do cavalo com alça, o Péricles 13,150 o Vinícius 13,250 e agora a terceira apresentação do Gabriel Barbosa do Minas Tênis Clube, André João É isso aí, lembrando que são oito finalistas no masculino, seis finalistas no feminino e que essa prova de cavalo com alças é uma prova como as outras da ginástica tem os requisitos que o atleta deve cumprir aí você vai acompanhando os giros olha ali, ele faz giros numa alça, emenda a saída e consegue fazer a saída em parada de mãos com pirueta vai comemorar muito ali com o seu treinador passou muito bem, o público reage aqui na Arena Olímpica acompanha de novo aí momentos importantes, exercícios em uma alça muito difíceis de serem executados olha, o atleta faz muitos exercícios em uma alça a nota de dificuldade dele vai subir bastante olha, o movimento de transição chama transporte ele vai de uma ponta a outra do aparelho e aí na saída, olha, parecia que ele ia hesitar mas ele conseguiu finalizar brilhantemente a sua apresentação é, portanto, ótima apresentação nesse momento o salto com...